Música Deixa a mão de sapinho Alô? Alô? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, vocês trabalham com roupa? Não Não é? Então vocês trabalham pelado? Deixa a mão, deixa a mão Alô? Alô, é do consultório médico? Isso mesmo senhor, que posso ajudá-lo É que eu ando mancando Todo torto Eu queria saber se você pode me ajudar com isso A gente pode marcar uma consulta Assim eu posso avaliar o seu caso melhor Ai, que bom doutor Eu acho que eu manco assim porque eu tenho dez dedos nos pés Mas todo mundo tem dez dedos nos pés senhor É, mas só que eu tenho três no um e sete no outro, né? Ah, pelo amor de Deus, vai arrumar uma coisa que você fazer, rapaz Ficar atrapalhando os outros a trabalhar, que que é isso? Essa é a vida, ele está em tuas Nossa senhora, poxa, bem cedo aqui do trabalho, né? Não é possível Alô? Mano doutor, a gente está passando muito mal Eu e as minhas irmãs Eu acho que foi alguma coisa que a gente comeu Minha senhora, tenha muita calma agora Primeiro você tem que falar o seu nome pra mim e das suas irmãs Eu vou gerar uma guia aqui e você vai pro hospital agora Vou pedir uma ambulância pra você Tá bom doutor Nós somos cinco irmãs doutor O meu nome é Pata A outra irmã minha é Peta 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 Pata É Maria Para de me ligar seu moleque, você não tem vergonha na cara não? Eu estou trabalhando rapaz Você acha que eu ia falar outra coisa, né, ô bubão? Hihihi Alô? É você que tem recebido uns trotes ultimamente? É, eu tenho recebido uns trotes sim Ai, graças a Deus achei que eu tinha perdido seu número Ai, graças a Deus já perdi Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Ainda Obrigado.